Muito atenção, né, Monica, a gente, né, a gente está malinhado com as políticas ambientais, né, inclusive a gente trabalha em várias frentes de políticas ambientais, hoje a gente está trabalhando, na verdade, fortemente também nessa frente da redução dos plásticos nos oceanos, né, que é uma pauta, né, que a gente entende, de um ponto de vista ambiental, fundamental, né, para a gente ter os animais nos oceanos cada vez mais saudáveis, né, com toda essa poluição que os plásticos trazem, então todas as campanhas, nós estamos discutindo com diversas frentes com essas campanhas, em qual os catadores, mais uma vez, né, são os protagonistas do ponto de vista da coleta, do serviço, né, das praias, da coletando esses materiais, mas tem um ponto também na questão ambiental que é o ponto da poluição, né, que é um ponto também que a gente bate forte, né, discute fortemente sobre isso, né, Mônica, que é a questão da incineração. Dos incineradores, né, porque, assim, a gente não gostaria que tiver, aliás, a gente luta contra a questão da incineração, por quê? Ela agride o meio ambiente, ela queima posse de trabalho, então, assim, jamais a gente vai ser favorável a um negócio desse, um negócio que vem de uma brecha da Política Nacional de Resíduos, que se abriu uma brechinha para isso e que muitos querem implantar isso, então, assim, esses candidatos que estão aí, não coloquem isso no seu plano de governo, porque, assim, a gente é totalmente contra isso e a gente não vai, de forma alguma, aceitar, porque agride o meio ambiente, queima a pós-trabalho, agride a saúde humana e aí gera mais custos para a máquina, né, que é para o governo, né, porque se agride a saúde, né... E incentivo, né, a gente precisa, né, porque quando fala de queima, né, a gente tivemos hoje, né, lá na Copa Mário, fazendo, né, um trabalho lá na Copa Mário, com os companheiros e das companheiras lá da Copa Mário, e quando a gente fala de incentivo é exatamente isso, porque a gente precisa também que as empresas fabricantes de embalagem fabriquem embalagens que sejam, que com potencial de reciclagem, esse é o primeiro ponto, né, a gente precisa aqui, né... Porque tem muita das nossas cooperativas que a gente não tem para onde destinar, né, porque eles produzem a embalagem e a embalagem chega na cooperativa e fica lá, eles não pegam a embalagem de volta, então, eles estão descobrindo a lei. É, que tem o acordo setorial, que o acordo setorial de embalagens, ele prevê, né, que a indústria tem que recolher todo o material reciclado, né, nas cooperativas, ou seja, mas na prática isso não acontece, né. E aí eu acho que tem uma outra coisa também, que eu acho que isso conecta com a outra, que é essa questão das embalagens, né, Elas têm potencial de reciclabilidade e também a gente tem incentivo para reciclagem no Brasil. Isso é um papel também desses novos governantes em apoiar os catadores. Com certeza. Tem que pagar a sua pauta de governo. É, porque hoje o que acontece? O material reciclado é muito baixo, você tem que trabalhar para cação, né, Nossa, não cobre o custo da cooperativa, na real não cobre, porque tem os tributos que a gente tem que pagar, que são lá do Sul, e que a gente não ganha tão medo, além da gente fazer um trabalho, porque a gente não é só catar, não é só a catação, é além disso. Você inclui pessoas de volta para a sociedade, que a sociedade se exclui, e o governo muitas vezes não cumpre com o seu papel, quem cumpre com o papel acaba sendo nós, das cooperativas ou das organizações de catadores, né, que ninguém põe isso na ponta do lápis. Quanto custa para você fazer um trabalho com uma pessoa que é dependente de químico? Você trabalha essa pessoa dentro da cooperativa. Você, no momento que a pessoa está dentro da cooperativa trabalhando, ela não está usando droga, ela está trabalhando. Ela não está usando álcool, né, e isso não vai para a ponta do lápis. Ninguém põe isso na ponta do lápis. Governo nenhum põe isso na ponta do lápis. Nós estamos falando isso hoje, né, nós estamos falando hoje isso aqui, que, na verdade, a gente faz um papel do Estado. Faz um papel do Estado, do Estado, do município. Exato, porque a gente, nas nossas cooperativas, nós acabamos sendo, né, trabalhando na questão da assistência social, né, na questão da saúde, né, os companheiros muitas vezes estão lá, a gente precisa dar uma orientação de saúde para eles, né, da educação, né, muitas vezes nas cooperativas tem nas suas bibliotecas, as pessoas em escolas, né, de alfabetização, né. Então, assim, a gente também, por isso que, na verdade, quando a gente fala para os governantes aí, venham reconhecer o trabalho dos catadores. Não somos invisíveis. Não somos invisíveis, né, porque somos uma multidão importante. E aí, esse é o alerta e é o, né, é o grande questão que nós estamos querendo, é uma questão que nós estamos querendo colocar aqui nessa mesa, nesse vídeo, que nós, catadores de material reciclável, somos visíveis, não somos invisíveis. Isso precisa ser ouvido por todos esses candidatos. Venham falar, falem com os catadores de material reciclável, né, porque eles são eleitores, né, estão crescendo. Hoje nós estávamos falando que nós temos até catadores de tomar faculdade, né. Exatamente, temos catadores na faculdade. E catadoras. Catadoras, né. Lógico que a maior parte, né, das cooperativas são catadoras, né, quase 80%. São catadoras que deixam, além de cuidar, fazer o trabalho de triagem, cuidar também do meio ambiente, tem os seus trabalhos com casa, com marido dentro de casa e tudo mais. E muitos para a escola. E muitos para a escola. Então, isso é importante. Então, se você quer falar de resíduo, quer falar de meio ambiente, procura os catadores. Atadores e mobilização, unidos iremos resistir, com trabalho e organização, a nova sociedade construir.